Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Jornal Seminário, onde assiste a informação importante Conabá, primeiro-ministro, declara a fácil ato timor-leste e a Ossan Rassik. Nemos, chefe-estado lá concorda com o relatório internacional Conabá, número, má nutrição e a Timor-Leste-Az. Tiro-mai, e te acompanha, Ramutuk. Disputa comercial entre Timor-Leste Ressorts no Timor-Gep se dá o que a solução. Ministro Petróleo no Recursos Minerais, Francisco da Costa Monteiro, Atoli Hirakne, a fã participa do programa Mid-the-Presse, que organiza o secretário de Estado de Comunicação Social, Ramutuk Romeda, na Insira. Francisco da Costa Monteiro, Ateten, durante a Tina Rua Ressigona, disputa entre a companhia Timor-Leste Ressorts no Timor-Gep se dá o que a solução, também a companhia Timor-Leste decide a para-perforação nisso aí. E aí, eu quero dizer, discordanças, disputas comerciais entre Timor-Leste Ressorts, companhia Nain, operador do Bloco Urbano, ou Timor-Gep. E aí, durante a Tina Rua Ressorts no ano, será tenta buscar soluções, mas será buscar soluções, mas será buscar soluções todas agora. Poder não é, a companhia Timor-Leste Ressorts decidir cata que o Leste será avançado para perfurações para o valor, mas não é paralelo, então soluções não podem ser. O ministro Petróleo, nós temos uma aproximação, os Timor-Leste Ressorts, o parlamento nós temos uma aproximação, a falar se o parlamento do Bloco, as explicações vão renovar, e a mídia em Cátar, nós não infarto a todo o Cátar, agora já é a disputa, mas a disputa não é, a voz pode dizer que, se ela vai resolver, não é seriam soluções, e a tempo para, a voz, daí a tanto, a tempo para que a voz dava o Není. Mais bem, o ministro Pó, agora o resto, a utilização não é bem marcado, acontecem a semana de anem ou a semana de anem, para a entidades, sobretudo, do setor de petróleo para a reunião, incluído, e a Timor-Guer, para dizer, a todo o Filavali, mecanismos ou para que ela entrem em contatos ou companhia Timor-Leste Ressorts, sobretudo, busca soluções na cidade, onde o Není permite continuações de atividades, explorações na rede de do Cátar. Governante informa que o governo se esforço para que a solução dos problemas de feira, também a companhia Timor-Leste Ressorts, que a nossa companhia NB saia pioneira para a exploração de Minas-Rais Maran e o Timor-Leste. Lamberto da Silva, Gê-Mên. O Tribunal Judicial Primeira Instância Dili aplica a medida com a ação de prisão preventiva da arguido AMV, também desconfia o trabalho trabalhador Balon e a Coreia Sul com o vídeo pornográfico no ameaça a Rousseau-san. Defensor Público, Marçal Mascarinha Satetan, Tribunal decide aplica a prisão preventiva da arguido AMV, atua segura não evita a comunicação do suspeito ciracelo que não envolve a caso refere. Então, o Ministério Público, o Ministério Público, o Ministério Público, o Ministério Público não vai investigar o número de telefone, o número de telefone, a foto, a coroa, a coroa, a ameaça a Rousseau-san. Marçal Mascarinhas aceita o decisão no tribunal, para a minha cliente AMV também são meusidas para a proteção de orgulho que se ameaça. A defesa é a decisão que é importante para a minha segurança. Se quando eu estou livre, não é uma pessoa que sejam vítimas, sejam ofendidas, não é uma pessoa que sejam doenças, não é uma pessoa que se ameaça, não é uma pessoa que se ameaça, não é uma pessoa que se ameaça. Então, agora, você respeita a prescrição inocente. A foi a decisão no Rússio Tribunal, Polícia e Departamento de Investicação Criminal, o requer da Sarguido Bahia Prisão Pecora, onde cumpre medidas nebeas a Sayona. João Carlos Marito da Costa, Diemên. A Austrália se for apoio ao Timor-Leste, onde explora Gritter Sunrise. Representante especial da Austrália do assunto Gritter Sunrise, a segunda semana, assomado o primeiro-ministro, que era Alessandro Guzmão, onde discute com o desenvolvimento Gritter Sunrise. A fim do encontro, Steve afirma que foi na falta de apoio ao Timor-Leste, onde explora Gritter Sunrise. Mas bem-vindo, o jornalista se reconfirma que o ensaio da oposição na Austrália quando a data de calor aos Gritter Sunrise no Timor-Leste, Steve atenta que o resultado de seu estudo de viabilidade nebeas a Sayona. A Austrália reconhece o projeto Gritter Sunrise no Timor-Leste no Timor-Leste, onde desenvolve o projeto Gritter Sunrise no Timor-Leste no Timor-Leste, atuá-lo. A viabilidade econômica nebea oferece para Timor, não acompanhece o outro nebea envolvido e o projeto da Neve. Antes, o governo do Timor-Leste concluiu no processo com a Baçosa participação na motoprocento do Tolonulo, Russe ConocoPhillips no B6% no Nure-Sinhito, Russe participação no Shell Australian e a Campo Gritter Sunrise. E a Loroz Anulice ném fulang abril, tina-rihan rua Sondesensia e Singapura, onde foi o Batimorgue, participação na motoprocento B6% no Nure-Sinhito. Aderito Semenas, Agustino da Costa, Zeman. Presidente da República Russo Instituto Tony Blair, atu apoia Serviço Presidência Republicanean. MOLOG participa em Assembleia Geral de Organização das Nações Unidas em Nova Iorque E no domingo o presidente da República José Ramazorta Há um encontro bilateral com o ex-Primido-Ministro do Reino Unido Anthony Charles Linton Blair Há um colega com o Instituto Tony Blair Há um serviço com a Presidência da República Há um funcionamento da presidência na UDIC E o ex-Primido-Ministro do Reino Unido Há um colega com o Instituto Tony Blair Liuliu com a nova política internacional O Ensa Timor-Leste organiza e a nível internacional Cira Foi de dar um ressorto ao ex-Primido-Ministro Tony Blair Há um contato Cira Cleurona E o Instituto Tony Blair Cira serviço a 30 e tal países Em que Cira apoia governos ou presidências Atuarei o Ensa, Organização Presidência Nian Diacliu Funcional, Operacional E fomos ideias com a nova política internacional O Ensa Timor-Leste Bela Há uma iniciativa de uma nível internacional Que Loura e Timor-Leste Nianara, Nian Marca Tanto, Nian, Macau Encontro Tony Blair Lá as primeiras vezes Dalla Baragona E a Tempo Barag Nian se coloca Elemento Ida Caruatolo E a Presidência Idyli Mas nem é gratis Timor-Leste Laceiro Nia Instituto Ia Rai Tonulurese Incluindo Ia Indonesia Cira serviço diretamente O Governo Indonesio O apoio Cira Quando há reformas Políticas Econômicas O Governo Indonesia Bancada Parlamentar Apoia o candidato Comissário CAC O primeiro-ministro Propõe Bancada Parlamentar Hanesan Freteling Conto PD No PLP Concorda Proposta Governo Nian No Rui Pereira dos Santos Comissário Fung Comissão Anticorupção Mas que se dá o que é consenso O si Bancada PLP Ata Ttd De O Hira Kando Apresenta Significa Kata Deng Mayoria Ata Mayoria Hanesan Oposição Hareba Luz Deng Oposição Dite Ita Teng Contra Buat Diag Mas Ita Deng Ladiag Depois Maka Ladiag Sai Ati Tang Bahan Sabang D PLP Ya Sedem Apresenta Eman Timur Ita Teng Apoy O Inger Kano Gober Apresenta Significa Kata Deng Sir Hare Nos Sir Mustais Hate Teng Eman I H Capacidade Maka Ruk Kama Ato Deng Atli Mos Atli Diag Mos Lad Diag Hane Sang Emet Timur Nafatik Hane Seng Oposis Hane Sabang Kada PLP For Apoy Tambah Hareba Partida Nye Mose Es Perinsituan Tambah Pasad Uliwa Nye Mas Asun Kuntun Nya Hane Lur My Parlamento At Bale Etan Consensus Nye Dek Lur Dala Mag Hane Mab Kwando Governo Halu Hana Haruko An Inia Eman Ebet Taufiar Bama Kmai Ami Partida Kuntun Pronto May Ami Harere Nynia Capacidade Neto Hane Bale Harere Problem Hose Krek Tule Tengalai Idenem Lakoy Labe Hale Hale Biskrima Sá Marun Idenem Khaim Kuntun Pru Poy Lei Regula Mais Hane Nidane Seja Consenso Zia Parlamento Nacional Naturale E Certamente Bancada Do Governo Mas Seja Nye Papel At Exerce Ode Bancada Do Oposição Hane Sán Má Zó In Mi Roto Rona I Intervenção Presidente Bancada Kolia Seja Cooperação Muta Interesse Nacional Duarte Nunes Ateten I Tempo Badak Bancada Governo Seja Consenso Bancada Oposição Quando Comisario Fon Kha Nebe Governo Propon Nga Ami Bucayla Sok Presidente Bancada Sida O Kihab Bancada Bucayla Não, 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 não. Não, 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 não. O superintendente Antônio da Luz, ATT, polícia termina o processo de investigação, notada onde se é mandado o Ministério Público. Sim, o nosso parte de investigação é a UNAD e a UNAD, submeter do Ministério Público, na delegação. Na delegação, as competências de performação, e se ele parte de investigação, nós o queremos continuar o serviço. Não é o seu processo, não é um processo, mas sim, não é? Não, não é? O processo é muito enteira na UNAD para o Ministério Público e a toda pessoa completa, a plataforma depende da delegação e competência, não é uma forma parte de investigação. Ia caso né, Penitelli Mós capturou um suspeito AMV, iha Weston Unión, Timor Plaza, iha loran sanulores em rua, fulano setembro, tina né, tamba desconfia, envolve roto, iha caso refere. Dado, iha suspeito AMV, iha gela prisão pecora, rodei em processo de investigação. João Carlos Marito da Costa, Xe-Men. O Governo de Hujo Sobo Fahiluan Sira, Nbe Comunidade Hari Iha Uma, tamba fo impacto la diagba ambiente. O Governo de Hujo Sobo Fahiluan Sira, Nbe Comunidade Hari Iha Uma, pajeaba decreto lei número tolo nolo recintolo para a região de Rua Ualu, cona baizeni no orden pública, tamba fo impacto la ambiente. Germano Santa Brites Dias Hateteng, Governo Hálo Atividade e Inspeção Né, tamba retan queixa a Xe comunidade, tamba sente la confortável o Fahiluan Nbe Is. Baragliu, comunidade sira queixa, tamba, comunidade sira, iha encerrado neconto, comunidade sira, orin, quando ameaçai, gestão mercado, quando haçai, fahe, neho silujan, comunidade sira, saia, moruleta, nho de tafui, cabena, têndia cata, xira la tahan, fahe, ne dois, quando ia tempo, anem bota, udan, udan, tan atli, fahe, ten dois, xira la tahan. E sira agradecer para a operação, operação conjunta russa, município dili, esquadra, dão Aleix unia, que belha assegura a mi para ambelehar o serviço. O oitavo governo, a visão é la tahan, o oitavo governo, liderado do ex-primeiro-ministro, senhor Tarumata Rua, nini equipa la tahan, iha tempo neba, liu se gestão ordem, município dili, xira la tahan, fahe, diretor xira, xira la on. Agora, láo, né, chefe aldeia, chefe du suco, comunidade de raça, fohanwemba malo, nangatak fahe, labele, hakiak iha, iha município dili, gha, ou iha dili, laran. Tamba, cidade, né, para Itatu, hela buka moris, las Itatu, hela, para tu hakiak fahe. Tamba, né, agora, dadau, lei da láo, ela tiana, né, lei, decreto lei nº 33, exene ordem pública, né, babuatoto, liu banimal, e operação nela para a gente. Ame se controla de laran, dili, laran, toma, ame se controla. Tempo na me lao, iha hora serviço, kai iha hora sábado, domingo, quando iha queixa, ame se tumba terino. Decreto lei nº 3, exene ordem pública, artigo rito, bandu, atu hakiak animal e a área urbana. Leopoldina de Carvalho, David Gonçalves, GMN. O Ministério da Educação se for oportunidade de professor Sira nebetuir curso portugues atu hanorin iha escola cafe. Assunto, né, hatou-ho si Ministra da Educação Dulce de Jesus Suárez hafõen halau encontro o Embaisadora Portugal. Professor Besi Krihonrua nebeturante ne la hanorin iha escola cafe se retan formação liam portugues bain hira remata curso. Posibilidade beli hanorin iha escola cafe. A colher atuhare na fatim, essa portuguesa, se tem a língua oficial, é marroto e a obrigação atu aprender português. Apoio e a cooperação nebema que o governo portugal ralou o Ministério da Educação liu-hiha área escola cafe e depois iha tam projeto pro português. E a masculhia conabá possibilidade ba ouin atu retantan apoio, no namoos possibilidade de expansão projeto escola cafe nebema que a querecona iha plano do governo, non no governo constitucional. Ministério da Educação se continua serviço remoto com o Embaisadora Portugal rodejalo expansão balian português do iha município rotu. Ato reforça apoio nebema que iha teona, por exemplo, reparte escola cafe, a amiculia rela que a daqui a ano letivo fom, a possibilidade a tobele aumenta professor russi 130 para 150 e mos, se a refila fale, o ensama que é projeto pro português belhalo dia que luta, tamba agora for formação, vai ter professores cira nebema que la escola iha, la hanorin e a escola cafe. Ah, se iha quase 2 mil e tal pessoas, nebema que cira passa, russi tinan tinan, cira tende ser, continua a ser nea língua portuguesa. Embaixadora Portugal promete se apoia na fatim formação na língua portuguesa, da professora cira iha rei laran. Temos o Projeto Pro Português que visa criar uma bolsa de formadores timorenses em língua portuguesa para dar formação a um universo de cerca de 8 mil professores em Timor-Leste. Portanto, o Projeto Pro Português é um projeto também, talvez com menos visibilidade, mas é um projeto muito importante para a formação de formadores em língua portuguesa. Sim, claro que o aumento do número de professores tem que ser feito articuladamente, em função das necessidades. Sabemos que há agora a necessidade de fazer um levantamento, um estudo sobre o impacto e um balanço sobre o projeto, mas naturalmente que à medida que o projeto for expandido, que serão necessários mais professores, até um momento em que vai deixar de ser necessário professores, porque os professores timorenses vão ocupar essas posições e os professores portugueses progressivamente regressam aos seus lugares de origem em Portugal. É essa a meta final. O primeiro-ministro russo Banco Mundial, serviço a muito co-governo, rode e diversifica a economia em Timor-Leste. é um projeto que só o dinheiro que nós oferecemos. E ele pediu para nós trabalhar com os parceiros de desenvolvimento de desenvolvimento sobre como nós poderíamos contribuir para o programa do governo dele, especialmente em áreas de economia, diversificação e serviços sociais. Durante, o Banco Mundial apoia o governo Timor-Leste e o setor agrícola, educação, saúde e infraestrutura. Além de, o Banco Mundial apoia o fundo gratuito no crédito que é o FUNANQIC. Toda a lei, o Banco Mundial foi na Ossan Hamutuk, com a Tostolo, para o governo Timor-Leste que a duração, a Tostolo e a Tostolo. Adérito Ximenez, Agostinho da Costa, S.G.M. Ministro Petróleo no Recursos Minerais, Hamutuk, Woodside, que discute o processo de desenvolvimento Gritter Sunrise. Ministro Petróleo no Recursos Minerais, é segunda semana, a Sorumalo equipa a empresa Woodside que discute com o processo de desenvolvimento Gritter Sunrise. O vice-presidente executivo de exploração no desenvolvimento de Woodside, Andy Drunmod, aprecia a decisão Timor-Leste e a decisão de Timor-Leste. Mas bem, persigir o resultado do seu estudo viabilidade. Ministro Petróleo no Recursos Minerais, explica a Sorumalo Tunemos, qual é a Conabá, o ensa serviço amutu, que não é, para finalizar o processo de desenvolvimento Gritter Sunrise. Ministro Petróleo no Recursos Minerais, Discussões importantes, Petróleo no Recursos Minerais, o governo do governo, o regime tax, o governo do governo, e o Woodside, o Inventure Partners, qual é a Conabá, o produto que se encontrou, documento e da que é importante, onde não é, permite, estudos Inventure, onde o senhor Andy refere, e oixe de ir para a Acara, é muito bom, o ensino Inventure Halos, e um mundo, o trabalho do governo, o ensino Inventure, e a Conabá, eu já te amo, que inclui dinâmica, ovinho de Inventure, e o governo do governo, E aí nós vamos finalizar o acordo que é necessário, o estudo que é necessário, quando a gente vai decidir que a Grita-Sanrais é uma perspectiva de que a gente vai realizar o estudo que é a plana e a evolução, mas com a perspectiva do governo, nós vamos informar sobre a política do governo que é o que a gente vai fazer o que é a Timor-Leste. O governante não afirma que a gente vai realizar o acordo que é importante no que é necessário, a solução única para o desenvolvimento do Grita-Sanrais. E o que a gente vai realizar o encontro da Huluk-Maibe é que a gente vai realizar o acordo com a entidade de Siraceluk e a fulana hoje pode discutir com o assunto do Grita-Sanrais. Aderito Ximenez, Agostinho da Costa, XMN. Professor Contratado, ameaça buicota, exame nacional. Professor Rihungida Reci nebe assina contrato Ihafulan Abril-Liubá, ameaça se buicota, exame nacional, tambala satisfaz a declaração do Ministro da Educação Dulce de Jesus, Nebe Hateten, la considera professor contratado no se la estende tan sirne contrato Iha Tina Rihungrua, Ruanulure Singhat. Ame sei la hallo processo aprendizazen no la apoio realização exame nacional no exame local, hanessan examinadora va estudante Sira Iha dia 16, 21 de outubro to retan a minha estatuto legal ca próprio nudar professora e professor. Iha loron quinta-feira, dia 14 de setembro de 2023 Sua Excelência, Senhora Ministra da Educação Timor-Leste, Governo da Sia Nian, declara momos Dala Ida Tan, roliafuang nebe antes ne declara ona. Iha ocasião, encontro plano programa no orçamento são do Ministério da Educação Nian Batinan 2024, no Tinan Lima Mai Iha Salão Delta Nova Comoro Iha entrevista ne, Sua Excelência, Senhora Ministra, declara catac Ministério da Educação, se ralo ingresso especial Ba professores contratados Sira Tuir decreto lei número 31 barra 2023 Nebe entra Ema vigor Iha dia 1 de julho 2023 Ba professores Sira Nebe ia contrato Com o Ministério da Educação Mínimo Contrato ICUS Iha fula em dezembro 2022 Maibê Ba professores voluntários Sira Nebe assina contrato O Ministério da Educação Iha fula em abril 2023 Governo da walo Iha tempo Senhora Ministra Sei lá considera Hanessam Profesores Contratados Maibê Seicelo Baseaba declaração Sua Excelência Senhora Ministra Educação Timor-Leste Nebe Ami Sita Iha leten Ami nota No hatene Momos Ona Ami Estatuto Catac Senhora Ministra Senhora Ministra Sei lá Extende Ou lá Renova Tan Ami Nha Contrato Iatina 2024 Satán Considera Netic Ami Ba ia Regime Ingresso Especial Nune Ami Profesores Contratados 2023 Hamutuk Riungida Atos Hat Hatnulu Agustinus 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 Exame 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 Ami Hane Balo Contrato Profesores Voluntários Hago 2007 2008 E Imagina Toc Tinas Ano Reciona Ami Rússia Ministra Educação Labele Hala Politiza Ami Se Con Hala Politiza Sindicato Profesores Laos Portabos Do Minister Educação Hanya Ami Discor Hanya Ami Rekon Sindicato Profesores Timor Leste Hatamba Prekupa Saune Francisco Fernandez Clarifica Intensão Husi Sindicato Hanya Analisa Linguagem Linguagem Hanya Para Profesores Contratados Hanya Linguagem Hanya Para Contratados Hanya Term Contratados Hanya Continua Profesores Existe Na Fatim Para Depois De Equipo Verificação Ne Belela O Ne Ha Una Recomenda Antes Ministra Si Posse Irregular Manorin Sirenebe Asina Contrato e a Fulham Abril, Tinarim Rua, Ruanulu, Recintolo, Hamuto, Crihum, Ida, Recin, lá conta o professor Sira Nebe dinamiza o programa Escola Bauma, Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Ziemen. Governo aprova o ato ouro, se reta um tratamento administrativo no econômico especial. E a reunião do Conselho Ministro terça-semana, Governo aprova o projeto proposta-lei, Nebe apresenta o seu ministro de administração estatal, Tomás do Rosário Cabral, com a alteração da HAT-Balei Número Sonora Singida para Reunrua Sia, Loronghito Fulano-Otobro, Nebe aprova Divisão Administrativa Território. Tuir programa Governo Constitucional da Sia alteração ne, ato ouro com o município da Tauru, no cria-fali Divisão Administrativa Escalão da Huluk Fongida, Nebe Hanaran, Tauru. Nebe magpreveona e a Constituição Rt. Art. 5, catacatauro goja tratamento administrativo no econômico especial. O alteração idane, Território Repubblica Democrática Timor-Leste, composto-se Divisão Administrativa Escalão da Huluk, Hanesan a Tauru, Município Aileu, Município Ainaru, Município Baukau, Município Bobonaru, Município Kovalima, Município Dili, Município Hermera, Município Lauteng, Município Likisa, Município Manatuto, Município Manufai, Município Viqueque, no Região Administrativa Especial, o Ecusiambeno. Antes nemos, iha mandato Itabu Governo Constitucional, altera a Lei de Visão Administrativa Territorial onde transforma a Tauru, sai município. Aderito Siménez, Agostinho da Costa, XMN. Millennium Challenge Corporation, cidadão que implementa o programa de apoio à educação bem-mós no saneamento e o Timor-Leste também tem problema. Presidente da República, José Ramos Orte, recortando a diretoras de Millennium Challenge Corporation, Alice Arbricht, e a Harvard Club Nova Iorque, que sejam com o programa de apoio ao setor da educação, bem-mós no saneamento e ao Timor-Leste. Durante o sorromuto, o Executivo Rússi Millennium Challenge Corporation atou preocupação quando implementa o programa refere também será que a propriedade RACIC. Não é o governo do Timor-Leste precisa servir uma casa onde busca a solução para o problema na BIA. Não é em retina em Rússia 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 Rússia, bem-mós implementa o programa durante o time em Lima e em Laran. Encontro com a presidenta da MCC, Millennium Challenge Corporation, A Cinebra avança o acordo tratado urgente para o processo na BIA. A Cinebra de 2024 significa o governo do Timor-Leste tem que desbloquear problemas que iria, por exemplo, com a propriedade RAI NAB, FATI NAB, atuado a escola de formação técnica profissional, currículo inglês, currículo americano. O programa sarnia atu reabilita a escola secundária roto e a Timor-Leste. O programa sarnia atu a tratamento para DILI e também moço. Nem precisa o governo resolve a situação, terreno, RAI, precisa para tratamento de água. Estamos a RAI BAL no Estado União, a RAI BAL privada. O governo tem que bancar, tem que badinas. Estamos em investimento botido quase 500 milhões de dólares durante cinco anos. E o programa americano inflexível. O programa tem que rematar há cinco anos. Se ele rematar há cinco anos, se ele continua. Portanto, o programa é inflexível. Tem que errar o 2024. Nesses dias para o governo, dias para o Timor-Leste se torna. Chefe Estado se tratou a preocupação com o Executivo Millennium Challenge Corporation para o primeiro ministro Kairala Sanana Guzmão, onde orienta o membro do governo Sira para o problema RAI. E atina Rirurua Ruanur Ressinrua, governo Timor-Leste lhe o ex-ministro Presidência Conselho Ministro Fidelis Magalhães. No vice-presidente MC Cameron Alford, assina o acordo com a cooperação nebato implementa durante Tina Lima o total orçamento milhão atos RAD ou aluno Ressin RAD. O programa nebato objetivo principal ato ajuda a redução baquia e crescimento econômico Timor-Leste no centro excelência fundida da formação professor Fonsira NBC garante padrão qualidade no liderança Nian. Rússi total orçamento NBI milhão atos RAD Ruanulo no governo Timor-Leste contribui milhão no Ressin RAD. Bem-vindo a semana GEMEN. Tribunal a dia julgamento Bacazo NB consul geral Sydney Austrália apresenta contra ex-ministro negocio estrangeiro no cooperação. Quinta semana Né Tribunal Judicial Primeira Instância Dili e o Rússi juiz processo a dia julgamento Bacazo ação declarativa de indemnização por facto ilícito NB ex-consulado geral Timor-Leste e a Sydney Austrália Luciano Valentim da Concessão apresenta contra ex-ministro negocio estrangeiro na cooperação Adalziza Magno Tamba Ministério Público NB representa Rússi procurador Alfeu Moreira la marca presença do Irre la formação nha Portugal Tribunal Tribunal Marca Tukusi Adader Continuação julgamento Conabá ex-ministra Adalziza Magno NB Tinan Hatliu Bat Toluliu Bat Halo Deklaração Público Bosok Inventa Holi Afalso Duni Matak Hauden Hau Troka Conta Bankari Oficial Estadunemak Osan Estadu Timor-Leste Manda Lató Iha Sydney Austrália Júlgamento Idane Alinsira Ateneona Público Ateneona Desde Tinankotuk E Ogin Lolos Rona Sassinsira Maibé Ministério Público NB E Contexto Idane Representa Estadu Representa Ex-ministra Adalziza Magno La Presença NB Júlgamento Adia Fáliba Dia 26 De Outubro Hau Nudar Autor NB Lori Ex-ministra Ex-ministra Pessoal Ex-Consul Geral Estraga Ex-ministra Nenia Agora Informamos Para o público Timor-Leste Caso NB Agora Tribunal Adalziza Magno Nudar Ex-ministra Estatuto Ulux Ministra Agora Ex-ministra Antes Né E A Loro Hato Fulano Outubro Tinan Rihonrua Ronulo Resenrua Ex-Consulado Geral Timor-Leste E a Sydney Austrália Luciano Valentim Da Conceição Acompanhado Rússi Defensor Público Sérgio Quintas Atoquei Saba Tribunal Judicial Primeira Instância Dili Contra Ex-ministra Negócio Estrangeiro Na Cooperação Adalziza 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 Reis Magno Também O Fulano Março Tinan Rihonrua Ruanulo Resenida Desconfia La Ralo Transferência O Samba Conta Bancária Consulado Geral Estado Timor-Leste TNN E Austrália Emerenciana Martins Marito Dura Costa Gemen Precisa Reduz Número Estudante Ia cada Turma Rússi Qualidade Educação Diretor Centro Estudo Cultural No Arte Vicente Paulino Atete Ato Rússi Qualidade Educação Escola Cira Precisa Reduz Número Estudante Ia cada Turma Barrua Nulo Resen Lima Também Hira Cada Turma Acumula Estudante Rússi Lima Nulo Toné Nulo Se dificulta Manor Ensira E o Proceso Ensino Aprendizagem Número Dias Coto Ia Ida Metodo Ida Dibem Dias Clio Duce Metodo Ida Selog Importante Ida Escola Define Número Postura Postura Perfil O Imagen Atul Lori Número Escola Número Número Qualidade Se Atutama Número Nível De Qualidade Escola Tem Que Reduz Turmas Reduz Alunos Para Cada Turma Significa Cada Turma Ida Pelo Menos 25 Ou 30 Alunos Nem Mais Suficientemente Razoável Se Ita Aplica Método Construtivista Número Niña Niña Clase Nerasik Antes Diretor Ejecutivo Organização Voluntaria Saúde Bahe Mahoto KSAB Andre Belo Hattete Escola Barak Maka Falta Sala De Aula Número Número Estudante Hussin Nenulo To Walunulo Iher Mera Escola Basica Central 10 Abril 99 Tau Estudante Lima Nulo To Nen Nulo Hamoto KSALAIDA Tambah Menos Profesor Eficenia Babu Tomas Suarez Yemen Parlamento Nacional Sida Bele Halo Eleção Bacandidato Comisar FUNCAC Presidente Parlamento Nacional Maria Fernanda Lai Hatete Teng Dada Parlamento Nacional Sida Calou Eleção Comisário FUNC Comissão Anticorrupção Tambah Indecisão Seu líder Bancada Parlamentar Sira Há Há Número 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 Bancada Da Fred Lin Presidente Bancada Partido Ider Má Qual Ia Bá Malo Há Sela Intromete Número 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 Governo Tuir Lei E Depois E Número Negociações O Insa Bele Processa E Número Cidamos Teng Carta De Aceitação Número Candidato Para além De Civi Número Tete Ou Tau Ramoto Có Candidatura Número Governo Há Câmara Cid 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 Comissário Fon Comissão Anticorrupção Lhe Proposta A Conselho Ministro Dulce Da Costa Bendito Abade D Amen Organização Voluntária Saúde Bá Emahoto Identifica Estudante Barak Máxofre Moras Oi Organização Voluntária Saúde Bá Emahoto Lhe Programa Saúde Escolar Rala Exame Médico Estudante Sira E Ensino Básico Filial Ediri Likisá No Estudante Iha Escola 12 de Outubro Tassitolo Diretor Executivo Organização Voluntário Saúde Báemahoto André Belo Hatete Equipa Sabe Identifica Pelo menos Iha Moras Hat Estudante 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 Sofre Total Estudante Amihalo Screening Or Estudante Saudi Hamut Tuk Mil Mil Quattrocent Resim Há Escola 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 Ediri Amos Escola 12 de Outubro Tassitolo Moras Barak Nebe Identificado Iha Labarik Estudante Labarik Escola Malcanza Infeksão Infeksão Respiratorio Ne Primeiro Segundo Sire Iha Problema Osir Neha Neha Kuak Ambul Sire Bárak Permanent Betit Neha Sire Nebe Permanent Ne Hetang Estragus Infeksão Neha Kuak Depo Estudante Neha Problema Moras Kulit Depo Estudante Neha Problema Moras Malnutrição Estudante Sire Neha Caso Nebe Mayoria Resistir Programa Sobe Escolar Sabes E Continua Atividade Dene Bató Iha Arirurais Tamba Iha Estudante Sire Iha Arirurais Sussar Aces Subacentro Saudi Total Voluntario Iha Sabe Besikat Estolo Composto Médico Enfermeiro Parteira Saúde Pública Farmacista Dentista Nutricionista Nomos Cidadão Balone Velaos Formado Iha Área Saúde Efezene Babu Tomás Soares E E Itabu Tira Acompanha Tuna Informação Importante Rússia Semana Idané Hamutukou Equipa Db Serviços Ba Produção Programa Idané Diz Jeiza Bom Domingo Beite Boc Tira E Adeus Tira Boc Tira Tira